Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Fala aí, galera, beleza? Vamos fazer um Target Stick aqui? Existem algumas formas de se fazer, que podem ser feitas pra vocês aí. Mas basicamente o que você precisa? Você precisa de algo que consiga ficar grande e pequeno, tá bom? Então isso daqui é uma antena de uma TV, de uma bolinha, né? Beleza? Ela é meio macia aqui. Uma cola, tá? Essa daqui é cola de adesivo instantâneo e tal, metais, papéis, madeira. É uma cola, tipo, super bom. E você pode fazer de dois tipos, usando a lixa, né? Ou então você pode usar o seu estilete. Se você for usar o estilete, o que você faz? Você pode ou fazer um furo, né? Você vai fazer um furo. Ou você pode deixar ela reta, cortando ela aqui, tá? Como eu não sou bom com isso aqui, e eu não quero fazer um furo, porque eu acho que eu vou meio que... Não vai ficar legal? Eu vou usar a lixa pra deixar ela reta. Ó, já tá pra ver aí, ó. Tá vendo, ó? Vou deixar ela com uma superfície bem ratinha. Essa daqui é uma lixa 150, tá? Se você tiver uma lixa mais grossa, obviamente, vai ser mais rápido aí pra você. Ó, eu acho que eu cheguei onde eu queria, tá? Beleza? Viu a diferença de um lado pro outro? Tá bom? Aí, ó. Tira o restinho de coisa que ficou aqui. Se você quiser também, ó, dá uma lixadinha na... Se o seu for assim, né? É, eu vou passar só aqui, ó. E aí, a gente vem e... Tchap! Seguramos aqui por uns... alguns segundos. Tá fazendo uma forcinha aqui, tá? Pra grudar mesmo. Ó, já meio que grudou. Se você fizer desse jeito e não ficar bom, aí você faz do outro jeito, que é com estilete. Né? Faz um furinho e tal. Talvez fique até melhor. Aí você põe cola dentro do furinho. Tá bom? Tá. Tchau, tchau. Obrigado.